A ponte fica sobre o córrego Barro Branco, no município de Trindade, e dá acesso a um complexo de condomínios, além de também ser passagem para uma região de chácaras. O fluxo de carros, motos e até carretas no local é grande. Os moradores temem que a ponte caia a qualquer momento. O único acesso dos moradores às suas casas e chácaras é por aqui, por essa ponte, que existe no local há cerca de oito anos. No mês de julho, por causa do período de férias, o movimento praticamente triplicou por causa de um clube que existe aqui no local. Os moradores querem providências antes do período de chuvas. O Williams é morador de um dos condomínios. Ele conta que quando o loteamento foi planejado, foi feita uma parceria com a Prefeitura de Trindade para fazer parte do asfalto no setor e melhorias na ponte que já existia no local. Mas, ao longo dos anos, somente ações paliativas foram feitas. E a preocupação só aumenta. Nós tomamos a iniciativa de, no ano passado, fazer uma parceria público-privada com a Prefeitura, no qual nós dividimos as despesas. O empreendedor entrou com uma parte e nós entramos com outra metade. Dos insumos, a mão de obra, as máquinas e projetos, a Prefeitura não cedeu, veio e fez a estrada. Porém, a parte que cabe aqui da ponte ficou para trás por conta da chuva do ano passado. Olha, nós vamos retomar o ano que vem, porém, a chuva parou, teve festa em Trindade e até agora ninguém veio aqui para saber se vai fazer ponte, se não vai. Joelso mora em Trindade e trabalha em Goiânia. Todos os dias passa pela ponte e já presenciou situações perigosas. Frequentemente, quando chove, é um surso. Você chega aqui e a água está por cima da ponte, ou está beira na ponte. Você vê carreta passando aqui com mais de 35 toneladas em cima de uma ponte dessa aqui. Como tem a estrada de chão, vai passando o carro caminhão e ficou lama na ponte, por cima da ponte, na madeira. E foi passando uma moça, uma funcionária do clube e a moto derrapou em cima da ponte, quase que ela caiu lá dentro. E outro problema também, pelo fato da ponte não ter o guarde-rei, então fica mais complicado, né?